Minha convidada da cozinha de estilo de hoje é a Cristiana Guiar, que trouxe uma receita prática, fácil e fora do comum. É uma receita, uma salada tricolor, Cristiane? Isto, é uma salada tricolor italiana, uma salada super simples e rápida de fazer e muito saborosa. E vou ver as cores aqui, verde, vermelha e branca. Isto, as cores bem italianas, daí o nome e é uma salada surpreendente. Para quem quer impressionar, uma entradinha em casa, chamou um amigo para almoçar, essa é a receita. Isso, essa é a receita, aconselho que todos façam. Então vamos lá, começando pelo pesto. A gente começa pelo, é um creme de tomate seco, que a gente vai triturar o tomate seco com azeite. Basta isso, não tira o azeite dele nem nada. Não, eu trituro e ainda acrescento um pouco mais de azeite. Ele vira isso aqui? O vinagre, ele fica assim, este creme. É um creme bem molhadinho mesmo. E aqui você acrescentou quanto de vinagre nele? São 50 ml de vinagre, o sal a gosto e o azeite para... Deixar ele nessa consistência. Isso, vou deixar nessa consistência. Olha, a receita que a Cristiane trouxe para a gente é para seis taças. Agora, o pesto também vai ser todo usado na salada? Isso, é, o pesto é todo usado. Então pode começar. E no caso, um maço de manjericão? Um maço de manjericão. É tudo no liquidificador, é bem rápido mesmo. Um dente de alho? Um dente de alho. Dez gramas de nozes. Isso, dez gramas de nozes. Pode-se usar amêndoas, castanha, né? É bom que se tenha alguma coisa para dar crocância. Mas não necessariamente a nozes. Dez gramas de queijo parmesão. De parmesão, que também é uma coisa opcional, assim, tem gosto de mais de parmesão, acrescenta mais, né? E o azeite. O azeite é bastante, a gente vai pulsando e vai vendo a consistência do pesto. Nós já fizemos pesto aqui no programa, a receita de pesto. No caso, era uma quantidade maior, que era para ser usado num prato de massa. Mas você querendo uma quantidade maior para usar em massa, porque o pesto, eu costumo fazer em casa, congelo, inclusive, e vou tirando os pedacinhos e usando conforme a necessidade. Já deixa preparado, né? Compre o manjericão, deixa... O pesto, né, só lembrando, o pesto original, ele é no pilão, a gente, né, pila ele. Mas, assim, no liquidificador dá o mesmo resultado. É, e funciona muito bem, aí entra a praticidade, né? Então, vamos lá. E essa salada, Cristiane, eu falei o nome dela, Cristiane? A Cristiane Lacerda. Ela é chefe do Fora do Comum, um buffet aí, que tem como característica a apresentação diferenciada dos pratos. A gente procura levar o diferencial no serviço para os nossos clientes. Então, a gente tem esse cuidado de estar servindo com algo diferente. Essa saladinha, por exemplo, você vai serví-la em taça individual? Essa salada, no buffet, a gente serve ela em copinhos de aperitivos, que é como uma entradinha menorzinha, com uma porção menor, né? E em casa, no caso, seis porções, individual, ou ela pode ser misturada a folhas? Olha, é... Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que faça, monte numa taça maior e, né, e sirva com folhas variadas e as pessoas servem, né, em cima da folha, com pão, com uma torradinha, fica muito gostoso também, para acompanhar. Pode ser, então, a salada de folha com croutons. Com croutons, grissimes. É isso. E também o acompanhamento da salada. Então, vamos montar. Já está pronto? Aqui, o que? A ricota que entra no meio dos dois cremes. A ricota, e o que você fez para ela ficar com a sua picada? A ricota, eu... É, no buffet a gente processa uma quantidade maior, então é usado processador. Mas dá para fazer sem o menor problema com o garfo, né, amassando com o garfo e consegue esse mesmo resultado. Então, é montado uma camadinha de tomate, de molhinho de tomate, a ricota. E o pesto, só para finalizar. Vamos usar o nosso sal. Desculpa, não estou achando a colher. Gente, ele está ótimo. Seria uma... Ó, hoje nós estamos preparando aqui uma receita tricolor, que a Cristiane trouxe para a gente. É uma receita do buffet fora do comum, mas que ela indica aí para a salada de folhas verdes, com os crutosos, torradinhas, um pão italiano, né, pode ser feito numa brusqueta, né, e colocar, e fica bem gostoso. E aqui a gente termina com um pouquinho de pesto. E pronto, mais simples impossível. Vamos lá, terminar todas. Olha o jeito, olha, Cristiane. Então, vamos trocar o torcido aqui também. Então, nós preparamos essa salada tricolor, que a Cristiane trouxe para a gente. E agora o melhor de tudo, que é degustar essa delícia. Delícia, Cristiane, e você lá como chefe do buffet, você que prepara todas as receitas? Isso, a gente fica por conta de testes e de preparar todas as receitas e passar para a equipe. Muito bom. Gente, muito bom. Delicioso. Eu recomendo. Lembrando a vocês, o nosso próximo encontro é semana que vem, no mesmo horário aqui. Hoje nós preparamos essa delícia. Vale a pena você fazer em casa, salada tricolor com a Cristiane do buffet fora do comum. Semana que vem tem mais especial de Milão. Cozinha especial para você tirar suas dúvidas do programa, mandar seu recadinho para a gente, copiar a nossa receita. Eu espero você, ok? Até semana que vem. Que delícia. Ela fica bem saborosa. Deixa eu misturar, né? Eu já tenho a azeite. Ela já vem temperada. Ela já tem a azeite. Ela já tem a azeite, ela 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 tem a azeite. Ela já tem a azeite. Legenda por Sônia Ruberti